Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou Tiago Toscani, jornalista da LESC, e comigo está aqui a também jornalista e colega Patrícia Schneider de Amorim. Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Bom dia, Tiago. Olá a todos que nos acompanham. Lembrando que a nossa transmissão ocorre também com sinal aberto na Grande Florianópolis, em Blumenau, e pelo YouTube da Assembleia. Além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje, que tem a ver com a comissão de pesca, porque ela foi instalada e vai debater a proibição da pesca industrial da Tainha. Só para fazer um contexto para vocês, a comissão de pesca e agricultura da Assembleia Legislativa foi instalada na tarde de ontem, e com isso, então, todas as 20 comissões permanentes e também a comissão de ética e decoro parlamentar da casa estão instaladas e aptas para iniciar a apresentação das matérias, a tramitação delas aqui na casa. Patrícia, quem é que foi escolhida para presidir essa comissão? Exatamente, Tiago. A deputada Ana Campagnolo, do PL, foi eleita a presidente da comissão de pesca e o vice-presidente é o deputado Camilo Martins. Lembrando que ela foi instalada ontem e, na sequência, a deputada já convocou uma reunião extraordinária para já debater o primeiro assunto, que trata do pedido de uma realização de audiência pública para debater a proibição da pesca industrial da Tainha em Santa Catarina. O requerimento foi aprovado, a audiência pública ainda não tem data marcada, mas já está aprovada, então, nas próximas semanas, a gente deve divulgar o calendário de quando essa audiência vai acontecer para debater essa pesca industrial que está sendo prejudicada, segundo os parlamentares dessa comissão, por causa de um decreto federal. Então, nas próximas semanas, a gente deve trazer mais informações sobre esse assunto. E só para contextualizar também, essa comissão da pesca e agricultura é formada pela Ana Campagnolo, que é a presidente, o vice-presidente Camilo Martins, e também os deputados Neudi Sareta, Júlio Garcia, Ivan Nates, Emerson Stein e José Milton Schaefer. E bem, ontem a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina foi sede, dia 8 de março, do evento Escolhe, Pois, a Vida, me tecestes no ventre da minha mãe. O encontro foi promovido pela deputada estadual Ana Campagnolo, que defendeu a importância do evento para a vida, né, Patrícia? Exatamente, Tiago. Esse evento faz parte, como tu já trouxestes, do calendário das comemorações pela semana e pelo mês da mulher. A deputada Ana Campagnolo propôs esse debate, essa discussão, que fala da vida pelo olhar do feto, no caso, né? É, lógico, ela rememorou alguns acontecimentos que já aconteceram no Estado, de abortos, então ela e alguns especialistas no tema, e mulheres que são ditas, né, conservadores, mais com aspecto político, mais à direita, eles defendem o direito à vida, daí olhando pelo viés da criança e não da mulher, que é o que defende a maioria das políticas públicas hoje, né? Inclusive, nós temos uma entrevista com a deputada Ana Campagnolo e com a Pathy Silva, que é comunicadora e pós-doutoranda em sociologia. Vamos dar uma olhadinha agora no que elas disseram. Nós conseguimos comprovar no último ano, em 2022, a importância desse tema para os catarinenses, quando nós reivindicamos o apoio popular para abrir a CPI do aborto e investigar a morte daquele bebezinho de sete meses no hospital universitário, né, em decorrência daquele episódio triste que nós acompanhamos. E naquele episódio nós tivemos 120 mil subscritores no nosso requerimento para abrir a CPI. E isso nos dá indícios, e também com a minha vitória na última eleição, que temos em Santa Catarina uma população, um número muito grande de mulheres que são conservadoras e que se identificam na luta pró-vida. E esse evento, justamente no Dia da Mulher, é uma marca, um símbolo de mostrar o nosso espaço e o quanto temos crescido como movimento dentro do Estado. Historicamente, as políticas de aborto e descontrole de natalidade tiveram intenções eugenistas. Se a gente pegar a história do fomento da política de aborto e descontrole de natalidade nos Estados Unidos, a gente pode verificar essas intenções eugenistas e racistas. Aqui no Brasil a situação é parecida, se a gente for analisar o quadro de dados, os dados estatísticos, a partir do olhar do Nascituro. É o costume no debate público analisar a situação através da mulher. Se a gente olhar a situação do Nascituro, a gente vai chegar na mesma afirmativa. É porque os bebês negros estão sendo mortos. E o movimento pró-aborto deseja legalização para evitar que as mulheres negras sejam mortas. Então, assim, acaba resultando em vidas negras mortas. E olha, ontem, também no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, as deputadas Paulinha do Podemos e Luciane Carminati do PT assumiram respectivamente a Coordenadoria da Bancada Feminina e a Procuradoria da Mulher aqui da Nesc, né Patrícia? Exatamente. O evento aconteceu aqui na sala de imprensa. As duas parlamentares tomaram posse nesses respectivos cargos. Contou com a participação também de outros deputados, o deputado Napoleão Bernardes, o deputado Tiago, que acompanharam, assim como vários outros servidores e mulheres. Mas, na verdade, Tiago, a luta delas, né? Ontem, tanto a deputada Paulinha quanto a deputada Luciane Carminati falaram que, apesar da redução da bancada feminina nessa legislatura para apenas duas parlamentares, as lutas vão ser maiores do que nunca. Elas aproveitaram o espaço, falaram que sozinhas, com dois votos, elas não conseguem aprovar nada no parlamento, mas falaram que a luta em busca da paridade de direitos e da proteção da mulher não é uma luta só das deputadas da bancada feminina, mas de todo o colegiado. Então, pediram apoio dos parlamentares. Tem muitas propostas tramitando na Assembleia que tratam tanto da segurança das mulheres quanto da educação dos homens. Ontem, durante a solenidade, a deputada Luciane Carminati, do PT, trouxe uma estatística que os homens, quando cometem violência doméstica contra as mulheres ou crianças, 60% deles são reincidentes. Ou seja, mesmo que a mulher seja protegida, ele provavelmente vai ter um outro relacionamento futuro e ele tem 60% de chance de novamente cometer o crime. Porém, quando ele é educado, e é essa a proposta da deputada Luciane Carminati que ela apresentou ontem, quando ele participa desses grupos de reabilitação, a taxa de reincidência cai de 60% para 2,5%. Então, ontem, elas falaram que não são só as mulheres que precisam ser protegidas, mas os homens precisam ser educados, porque eles também cresceram numa sociedade em que viram os pais cometendo violência, os avós, e para eles não existe um outro modelo da relação entre homem e mulher. Então, essa proposta da deputada Luciane Carminati é que seja desarquivado um projeto de lei que foi apresentado ano passado e que trata justamente da implementação no Estado de Santa Catarina dessa proposta de reeducação dos homens para que eles consigam quebrar esse paradigma de que o homem tem mais força e que ele deve prevalecer a sua força sobre as mulheres. Essa proposta, ela teve um pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça e com a troca da legislatura, esse projeto foi arquivado. Então, ontem, elas aproveitaram a solenidade de posse da bancada e da procuradoria para pedir apoio dos deputados para que esse projeto volte a tramitar na casa e que esse grupo seja criado. Além disso, falaram de outros projetos. Um deles, que é bem audacioso, segundo as próprias parlamentares, é que todos os 295 municípios catarinenses tenham as suas próprias procuradorias das mulheres. Hoje está em torno de 100 municípios, um terço. Então, a expectativa delas é que nesses próximos quatro anos que a procuradoria da mulher chegue a todos os municípios catarinenses. Inclusive, a deputada Paulinha e a deputada Luciane conversaram com a nossa equipe e vão dar uma olhadinha no que elas disseram também. Temos o desejo de pautar o tema feminismo que foi esquecido por nós nos últimos quatro anos e dar a oportunidade das mulheres refletirem os homens também. O feminismo nada mais é do que a aproximação efetiva de direitos, de oportunidades e mais que isso, de respeito para nós mulheres, na mesma proporção que os homens têm na sociedade, de forma harmoniosa. Então, a nossa tarefa vai ser amplificar esse debate além do mês de março, para que esse seja um tema vivo na sociedade catarinense durante todo o período da nossa legislatura. A procuradoria da mulher foi instalada aqui na Assembleia Legislativa há mais ou menos um ano. É muito recente, mas nós temos já praticamente um terço dos municípios com a procuradoria instalada. Em muitos desses municípios é o único instrumento que tem de articulação do ponto de vista das políticas de enfrentamento à violência. Então, o que nós queremos é chegar em todos os municípios, essa é a meta, 100% dos municípios, e com um trabalho mais articulado, mais orgânico no âmbito do Estado todo de Santa Catarina, para que a gente troque experiências, motive a rede de proteção à mulher e o enfrentamento à violência possa ser mais efetivado. E ainda depois da posse das respectivas deputadas na bancada feminina e na Procuradoria da Mulher, aconteceu durante a sessão ordinária de ontem, Tiago, ontem à tarde, a apresentação de um vídeo sobre a história da Antoineta de Barros, eleita deputada estadual em 1934. A sessão foi interrompida, o vídeo foi apresentado aos parlamentares e a quem estava aqui nas galerias da Assembleia, e conta a história da primeira mulher negra a ocupar um cargo no Legislativo no Brasil. Relatos da época, a trajetória da professora, jornalista e política, assim como as impressões sobre as desigualdades sociais e as diferenças entre negros e brancos, foram abordados pela atriz e produtora Gisele Marques no papel da parlamentar. Esse documentário, ele foi produzido em parceria com a Assembleia Legislativa, a bancada feminina, e teve a direção do Chico Caprário e apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC. Então, os deputados puderam assistir esse vídeo, esse documentário histórico, que homenageia, nada menos merecido do que no Dia das Mulheres, a primeira mulher deputada estadual do Brasil. Feito, dado o recado então, Patrícia, agora aqui no Conecta a gente vai ter a participação do nosso colega Rony, das redes sociais. Tudo bem, Rony? O que você traz de novidade para a gente hoje? Olá, Tiago, Patrícia. Olá, você que nos acompanha. Hoje, o nosso quadro, o deputado na rede, traz o deputado Sargento Lima, que ele é um deputado de segundo mandato da região de Joinville. O deputado celebra aí nas redes sociais uma conquista para a cidade cultural, que é a sociedade de tiro esportivo de lá, que vieram com os primeiros imigrantes alemães e é uma tradição que se mantém na cidade, foi declarada patrimônio cultural lá de Joinville. O deputado Sargento Lima, ele é autor da lei que cria a rota turística do tiro esportivo aqui em Santa Catarina. A gente teve um amplo debate sobre esse tema na Assembleia, que envolveu aí as sociedades de tiro esportivo aqui em Santa Catarina, as sociedades culturais. É uma lei que já está em vigor e o deputado aí está esperando que ela saia do papel com o apoio do governo do Estado. Se você quiser saber mais, é só acessar o Instagram do deputado, arroba dep sargento Lima. E nas redes sociais da casa a gente traz aí o nosso primeiro, a nossa primeira enquete do ano, com qual a sua opinião. A gente está falando aí a semana inteira sobre o Dia da Mulher, né? Um projeto da deputada Paulinha, que cria um programa nas casas noturnas aqui em Santa Catarina, no programa Não Se Calem, que se trata aí de um apoio para possíveis vítimas, né? Vítimas de possíveis abusos sexuais que ocorrem nas baladas, nas casas de shows. A gente teve o exemplo lá da Espanha do jogador Daniel Alves, né? Que também lá era uma casa que tinha, Pathy e Tiago, esse sistema de acolhida. Então a deputada Paulinha, ela traz esse assunto aqui para o parlamento e a gente quer saber qual a sua opinião. A enquete está bombando lá, é só acessar o arroba Assembleia SC no Facebook ou no Instagram para poder participar. Hoje era isso. Para ficar bem informado, então sempre acessar as redes sociais da LESC, né, Rony? Isso, o arroba Assembleia SC. Tá certo. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Conecta, Rony. Continuando então, gente, agora a gente vai falar de um projeto de iniciativa popular, porque servidores querem a revogação da alíquota de 14% paga por aposentados e pensionistas. Eles estiveram ontem reunidos aqui na Assembleia Legislativa com caravanas que vieram de todo o Estado, né, Patrícia? Exatamente. A proposta, né, dos sindicatos e desses grupos que representam os aposentados é que na reforma aprovada em 2021, enviada pelo governo do Estado e aprovada na Assembleia, a alíquota dos servidores passou de 11% para 14%, mas ela não atingiu apenas os servidores da ativa, mas também os aposentados, pensionistas. E o que eles falam é que a partir da aposentadoria, eles tinham o direito garantido de contribuir com a alíquota do período em que se aposentaram e não depois de aposentados, que é um período justamente que as pessoas necessitam de mais cuidados médicos, hospitalares e com medicações, que eles tenham que ampliar esse rol de pagamento, né? Então, a proposta foi entregue ontem nas mãos do deputado Mauro de Nadal, presidente da Casa. A medida agora encontra-se na diretoria legislativa da Assembleia para que seja feita a conferência das assinaturas. Hoje, em Santa Catarina, para que um projeto de iniciativa popular comece a tramitar, ele precisa de 1%, no mínimo, 1% de assinaturas da população catarinense. Hoje, gira em torno de 54 mil assinaturas. Essa proposta, Tiago, ela já havia sido apresentada no passado, mas foi constatada 38 mil assinaturas. Então, o projeto não teve tramitação. Agora, eles chegam garantindo que tem um número de assinaturas. A diretoria legislativa da Casa vai conferir. Se tiver tudo ok, ela manda para o TRE. O TRE avalia título de eleitor, se realmente essa pessoa é inscrita no TRE de Santa Catarina. Se sim, o projeto chega na Casa e começa a tramitar, como os outros projetos de lei, tramitando nas comissões de mérito, tendo ampla discussão. As vezes até tem a proposição de audiência pública para depois do plenário. Então, a notícia é que o projeto chegou, mas ele ainda não está tramitando, porque agora ele aguarda a conferência. A mobilização foi grande ontem, tanto aqui dentro da Leste quanto fora, né, Patrícia? Exatamente. As caravanas vieram de todas as regiões. Esse é um apelo antigo, como eu já trouxe, já foi pedido no passado, e que atinge servidores e aposentados de todas as regiões do Estado. Então, a gente entende o apelo, a movimentação e o motivo de terem tantas pessoas ontem aqui no Palácio Barriga Verde. Tá certo. Mudando, então, um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar da Comissão de Agricultura e Política Rural da Alesc, que aprovou, na manhã de ontem, a realização de quatro reuniões de debate sobre temas ligados ao agronegócio, para as quais foram convidados integrantes do governo do Estado e também entidades representativas do setor, Patrícia. Exatamente. Ainda terão alguns desdobramentos dessa reunião, né, alguns requerimentos, mas eu posso trazer, por exemplo, que por iniciativa do deputado José Milton Schaeffer, do PP, a comissão vai colocar em debate a gripe aviária e a sua presença na América Latina, bem como as medidas de precaução e prevenção. Uma outra proposta também é do deputado Altair Silva, que trata do Observatório Agro-Catarinense. Então, foram muitas propostas debatidas e, ao longo das próximas semanas, conforme essas propostas forem tramitando em outras comissões e no plenário, a gente vai trazendo mais informações aqui no Conecta e no nosso veículo de comunicação. É isso que está acontecendo agora, as comissões instaladas, aptas a debater esses projetos, tudo começa a acontecer a partir de agora, né, Patrícia? Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu vou deixar contigo, Patrícia, a programação da bancada feminina do Mesa Mulher na LESC para o dia de hoje. Eu queria que você falasse, então, para os nossos espectadores, o que acontece hoje dentro dessa programação. Então, hoje, nessa quinta-feira, dia 9, no hall e no plenarinho, acontece a apresentação Tecendo a Afro-Literatura da Mulher na LESC, e também, às 19 horas, no plenarinho Paulo Stuart, a roda de conversa sobre a editora Cruz e Souza. Então, são eventos que estão sendo organizados pela bancada feminina, observatório da mulher, pelas próprias deputadas e que falam da feminilidade em várias situações. Mulher empreendedora, a mulher negra, sobre as deputadas. Então, todos são convidados, os eventos são abertos ao público, as pessoas podem se dirigir até o Palácio Barriga Verde e acompanhar essas atividades. Ambas acontecem às 19 horas. Mês de março, então, com importantes atividades para o Mesa Mulher. Enfim, o programa Conecta dessa quinta-feira fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Daqui a pouquinho, com essa sessão, os deputados já estão se movimentando aqui atrás. Mas você ainda tem algumas informações aí para quem quiser acompanhar a nossa programação. Exatamente. Não deixe de acompanhar, arroba Assembleia SC, YouTube, Instagram, Facebook. E lembrando que o Conecta, ele acontece às terças e quartas, antes da sessão ordinária, que inicia às 14h. E quinta-feira, ele acontece antes da sessão ordinária, que inicia às 9h da manhã. Já está começando, como o Tiago trouxe. Então, a gente termina esse Conecta. Até o próximo Conecta. Até o próximo. Na terça-feira que vem. Tchau, tchau.